Amor sem igual, fim trágico de Ramiro, saiba como pode ser. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Confira as possibilidades de Ramiro se dar mal no final da novela e roda a vieta! Já estamos de volta gente! Ramiro que está se demonstrando um grande vilão na novela Amor sem igual, não mede esforços para conquistar o que deseja. Para não morrer o empresário da Brás Esporte não teve piedade nem do jogador Pepe. Ele foi capaz de arrancar o rins do filho de Luigi e Serena para salvar sua vida que estava por um fio. Ramiro também foi capaz de procurar sua filha bastarda, Angélica, nome verdadeiro de poderosa. Com o objetivo de ser aproveitado o rins de sua própria filha que rejeitou a vida toda. Agora a pergunta que não quer se calar. Qual será o fim trágico deste vilão impiedoso? Com os capítulos e resumos que foram disponibilizados até o dia 20 de abril, podemos imaginar o que pode acontecer com esse grande vilão. Nessas últimas semanas exibidas, Tobias entrega o próprio pai a Beto, que foi um empresário que roubou o rins de Pepe. Situação reveladora que pode chegar aos ouvidos de Miguel e sua turma até aos ouvidos de Luigi e Serena. Conseguindo provas do roubo do órgão, Ramiro deve terminar preso no final da novela. Mas espere aí, algo mais pode acontecer a esse grande vilão cara de pau. Ramiro chegou a maltratar a Olimpia Mademoiselle e Amanda, mãe de poderosa. Com isso, como você assistiu, Poderosa e Olímpia unirão forças para se vingar e destruir Ramiro. Ah, não se esqueça de um detalhe importante. Entre Olímpia e Poderosa tem mais uma personagem que deseja se vingar do empresário Boa Pinta. Ramiro também tomou a força o dinheiro do roubo do hotel de luxo, que quase matou Carme do coração, quando o empresário ficou com toda a grana. Pode ter certeza que a senhora disfarçada do asilo dos velhinhos irá se vingar também. Carme, por sua vez, não medirá esforço para tirar a vida de Ramiro Viana. Voltando para Tobias, o filho do Ricasso também deseja se vingar de seu pai e de sua ex-namorada, Dona Tela. Tobias deseja mais do que uma prisão para o doutor Ramiro, pois deseja sua herança. Após ser humilhado com o anúncio de casamento entre seu pai e a doutorzinha, Tobias procura o advogado Leandro em seu apartamento. Tobias faz uma aliança com o advogado para destruir de uma vez por toda o Ramiro e Dona Tela. Observe que Ramiro está bem servido de vingadores aos seus pés. Mas qual desses vingadores pode conseguir destruir o dono da Brás Esporte? Poderosa, Olimpia Mademoiselle, Carme ou seu próprio filho Tobias, se é que ele é filho dele mesmo? Ou Tobias é filho adotivo de Ramiro? Ah, não podemos esquecer de que Dona Tela também tem algo contra Ramiro. Segredo! Ela também pode se virar contra o próprio noivo e acabar com a carreira do empresário. Será que Dona Tela seria capaz de dar rasteira dele? Com isso, o vilão Ramiro tem dois caminhos trágicos em seus calços. Prisão ou morte? Morte porque Ramiro pode ser assassinado por um deles ou um empresário sentir a rejeição do Rins de Pepe. Comente aí você, qual o fim trágico merece o vilão Ramiro Viana? Deixe os seus comentários. Ficamos por aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resume News e deixar o seu like. Ative o sininho das notificações para saber de novos vídeos. Se desejar, pode compartilhar esse vídeo exclusivo. Obrigado pela atenção e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho